Na Show de Cozinhas, quando você vem comprar a sua cozinha, a primeira coisa que você pode escolher, se quiser, é o puxador. Pode ficar escolhendo os puxadores à vontade, porque eles são totalmente grátis na cozinha que você vai comprar. Show de Cozinhas, 10 anos fazendo shop tour direto, 14 anos no mercado, vendendo cozinha. O importante é o seguinte, prestação de serviço. Nós queremos você satisfeito com a cozinha. Marcenaria própria, então se tiver algum detalhe extra, vocês vão fazer. Tem marcenaria, 50 montadores que tem dia inteiro no radinho, a gente está sabendo onde está e o que está fazendo na sua casa. Vendedores projetistas, vamos fazer o projeto para você aqui no computador, do jeitinho que você quiser. Pode vir à vontade. Vamos dar o preço aqui, cozinha, Todeskine Itapuã, Todeskine 5 anos de garantia, 25 peças, 10 parcelas de 268, porque 10. Agora cozinhas em 10 pagamentos, fixos, e você tem eletrodomésticos e até 5. Taxa de juros R$ 2,46 ao mês, mas não subiu o preço não. Pelo contrário. Exatamente, chamamos o fornecedor, brigamos aqui, brigamos ali, quem vai ganhar é você. Diminuiu o lucro comercial da Show e o preço hoje, está mais em conta do que ontem. Tá legal, então taxa de R$ 2,46 ao mês, mas o produto mais barato. Pode vir conferir, preço campeão de mercado. De segunda a sábado para uma loja perto de você, qualquer informação, você liga para 222. 3311. Domingão você tem Lapa, 3862-6180. Dinheiros, 8814563. Casa Imóvel, 1212-6011. Nos seguintes shoppings, Deco Center Miguel e Stefano, Deco Center Pia Chieta, Interlar, Alicanduva, Lara BC e Lara Center. Olha, vem correndo, preço é hoje, fantástico. Show de cozinhas.